Eu não posso falar isso não, eu sou bem bocura. Eu tô te filmando aqui, ó. Eu não falei nada. O que você não tá falando? Eu não falei nada, viu? Eu não falei nada, você que tá falando. Ele vai bater, viu? Você gostava dessa vela? Eu tinha um pincel na preta por ela. Não tem medo, a gente faz o medo. Ai, caralho! Quase armonizou, quase! Eu parei até de filmar lá. Não, eu parei até de filmar pro lado de lá, pra não filmar essas coisas. Aí! E, costelão! Aí o bicho aí, saindo aí, ó. Tô filmando. Tira ali, tira ali. Tira que tinha um rapaz querendo asa aí, eu não sei nem quem é. Era eu. Olha o costelão. Não vou comer comida não, vou comer. A asa tá pronta ali, não. Tá me pegando aquela... Dente agora vai voar. 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 Epa, cara! Morreu? Mas eu tenho que participar, rapaz. Que não, você acabou de ali ainda. Bota aí, 200 caravão. 500 dinossauros por metro quadrado. Esse aqui não, essa porra saiu de filmar, essa porra saiu de filmar Ele chegou até agora em ti, mano Mas ele tem a cadeia de tamanho que eu não sou Daniel, isso aí foi o vestígio do cacto? Não, não, isso é bicheira mesmo Caralho, isso tudo Nossa senhora, como é que chupa bem? Depois recebe lá no endereço dele lá o maçal e fica ficado de babaca Como é que chupa bem? Aí bota no lado dele, gargando profunda Aí bota aí, gargando profunda A eleição também tem o dinheiro pra perder Aí gargando profunda Chupa bem pra cacete Vou pegar uma... Chuvir, filha da puta, agora quero ver A chuvir, a chuvir, a chuvir A chuvir, a chuvir, a chuvir, cara Ele é chato pra caralho